E aí, pessoal! Aqui é a Carol do Lefão do Literário e hoje eu vim falar sobre o livro Nunca Já Mais, de Colin Hoover e Terry Fisher. Esse aqui é o livro que a gente recebeu de parceria aos primeiros pedidos pelo Grupo Editorial Record. É um livro bem fininho, certo? Ele tem 190 páginas, então eu não vou falar muito sobre a história. Eu não pretendo me alongar muito, porque eu não quero nem dar sombra de algum spoiler aqui. Ele vai contar a história da Charlie e do Silas. Quando eu comecei a ler, eu achei que Charlie era um menino, pelo nome. Eu nunca tinha visto Charlie menina. E aí, nas cinco primeiras páginas, eu fiquei imaginando um personagem trans e eu fiquei confusa. Apesar de que teria sido interação também, mas não é o caso. Realmente é uma menina. Aquelas, né? Tipo, informação desnecessária. Contra a história deles dois, o livro começa bem do nada, você fica meio perdido. Então, ela tá numa aula de história. E o detalhe é que ela não lembra quem ela é. Ela não lembra o que ela faz, ela não lembra quem são os pais dela, ela não lembra da vida dela. Você já fica intrigado daí. Dentro do contexto, ela começa a entender que Silas é o namorado dela. Então, a partir dos amigos, ela vai entendendo que eles namoram. Só que ela percebe que ele tá um pouco estranho. E ela acaba descobrindo que ele também perdeu a memória no exato momento em que ela perdeu. E o livro vai contar justo... Agora sim, é uma perda de uma memória... Eu não sei se existe essa divisão, mas eu classifico como memória emotiva. Porque eles, por exemplo, eles sabem ler, eles sabem escrever. O que eles sabem de conhecimento, eles não esqueceram. Mas tudo que é relacionado com pessoas ou com a vida deles, os pais, onde eles moram, eles não sabem. Então, são coisas que foram apagadas na memória deles. E a história do livro é justamente eles buscando pistas de quem eles são. Como eles conheceram, qual é a real relação entre eles. Eu não vou falar muito sobre a história, porque é basicamente isso o plot. Mas eu vou falar, principalmente, a minha opinião sobre o livro. Assim que eu vi esse livro no catálogo, eu fiz questão de pedi-lo por motivos de Colin Hofer. Eu amo a narrativa dessa mulher. Eu já li cinco livros dela. Métrica, Pausa, Essa Garota, Um Caso Perdido, que particularmente é o meu favorito. E... O Lado Fio do Amor, que tem resenha. Vou deixar aqui em cima. Pelo que eu entendi, esse livro, na verdade, é a primeira parte da história, que foi dividida em três. Que ainda não está lançado aqui no Brasil, mas já existem, já estão lançados em inglês. Então, é um livro que, diferentemente dos outros cinco que eu li da autora, única e exclusivamente pela falta de memória deles, ele não tem uma melosidade que geralmente existe nos livros da autora. Por outro lado, pelas pistas que ele vai mostrando a gente, a gente supõe que eles eram, sim, um casal super apaixonado e meloso. Mas, na história presente do livro, a gente não vê essa melosidade, porque eles não sabem que eles são apaixonados. Assim, teoricamente. Foi um ponto que eu achei um pouco mais diferente, mais compreensível, né? Porque eles não têm memória. A impressão que eu tive desse livro, pelo tamanho, como eu já falei, ele tem 190 páginas, e pela história em si, me deixou a impressão que, provavelmente, eles poderiam ter feito em um livro só. Essa suposição foi confirmada por Isa, se eu não me engano, acho que foi Isa, que leu os três, do Ponto Pula Linha, e ela realmente confirmou que realmente poderia ter sido feito em um só. Esse é um livro que deixa muitas questões em aberto. Acho que, justamente, por ter uma continuação, solta muita dica. E você fica perdido, porque não são narradores confiáveis. Afinal de contas, eles não têm memória. Então, eles não sabem em que eles confiam, e a gente não sabe em que confiar também. Então, você fica criando exposições, exposições, até chegar em quase nada, porque ele não vai dar resposta, diga-se de passagem. Provavelmente, as respostas vão vir na segunda, na terceira parte da história. Mas aqui, tudo fica no ar. Tudo. Sério. Apesar de ser escrito por duas autoras, eu não achei que teve uma diferença muito grande entre os dois personagens, porque ele tem as duas perspectivas. Eu achei uma narrativa bastante fluida, e de bastante conexão entre elas. Vocês podem se falar assim. Mas é uma narrativa que prende bastante, e você fica muito curioso pra saber. Justamente por essa perda da memória, que faz o leitor ficar... Caramba, será que eles vão lembrar? E eles começam a achar umas pistas, e as coisas vão começando a se encaixar, e as suas exposições vão sendo derrubadas. E assim, você vai juntando as peças junto com os narradores. Mais ou menos na metade do livro, eu supus uma coisa que ela realmente aconteceu no final. Eu fiquei surpresa, porque, sinceramente, o livro vai ter uns plot twists muito loucos, que você nunca consegue adivinhar o que é. Mas, como eu já falei, ela não dá resposta. É o tipo de livro que ela vai dar um desfecho. Ela meio que responde parcialmente, e acaba o livro. E tem um fucking continua depois. Isso mesmo, tem um continua no final do livro. Então, você fica querendo saber. Eu fiquei super curiosa. Não é uma curiosidade que eu morreria, se eu não soubesse, eu acho. Particularmente. Justamente porque eu tenho um pouco de medo com as contenações de Colin Hoover, porque eu me decepcionei um pouco com métrica. Mas é uma contenação que eu tenho interesse em ler, pra realmente saber o que aconteceu. E eu não faço a mínima ideia. Não faço. Não, eu acho que eu não faço a mínima ideia do que realmente aconteceu. Mas, tem umas exposições. Tem umas exposições. Mas eu dei quatro estrelas pra ele. E fico no aguardo para os dois próximos livros, pra ver o que vai sair nisso aqui. Então é isso, galera. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo. Eu acho que alguns canais já receberam também. E já estão soltando alguns vídeos sobre o livro. Recomendo a leitura, sim. Colin Hoover é um autor que as pessoas precisam conhecer mais, porque ela é um artigo dela. É muito boa. No caso da Terry Fisher, eu não conheço muito. A princípio, ó. Também tá provada. Eu vou ver se eu conheço alguns trabalhos dela também. Se você já leu, deixa um comentário aqui. E se você ficou interessado, também comenta. Mas, desde já... Recomendo, hein, galera? Gostou do vídeo, ó? Não esquece de curtir. Ajuda muito na divulgação da gente. E se é o primeiro vídeo que você tá vendo, ou algo do tipo, se você ainda não é inscrito, se inscreve também, pra ver o que tá acontecendo daqui pra frente, aqui no El Afonso Literário. E a gente se vê por aí. Valeu! Porque eles... Por exemplo, eles sabem, lembram como... Não, me tira esse diabo da sala daqui, pô. Pelo amor de Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!